CDs Autorizados, a potência é aqui! Hoje é o dia do meu aniversário, vou arranjar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário, vou arranjar uma morena pra mim Tem que ter perna grossa e ser bonita, além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter perna grossa e ser bonita, além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa, vai lá em casa pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa, vai lá em casa, hoje a noite vou te amar Quero convidar pra cantar aqui comigo, sombrando o forró Esse é com nós, safada do porró, valeu! CDs Autorizados, a potência é aqui! Hoje é o dia do meu aniversário, vou arranjar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário, vou arranjar uma morena pra mim Tem que ter perna grossa e ser bonita, além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter perna grossa e ser bonita, além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa, vai lá em casa, que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa, vai lá em casa, hoje a noite eu vou te amar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa, vai lá em casa, que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa, vai lá em casa, hoje a noite eu vou te amar Valeu safadão do porró, que Deus ilumine os seus caminhos, sucesso! Valeu! CDs autorizados, a potência é aqui! Há muito tempo você me querendo, eu sem saber que estava perdendo, quando você existiu E não é sonho, é realidade, e no caminho da felicidade, meu coração foi a mim Trocando foto pelo whatsapp, fiquei um bobo dizendo que sabe, ela veio me dizer A sorte é minha, você fala, você pra mim é uma joia rara, acho que Deus me mandou você Meu Deus, te agradeço por esse presente, o que eu sinto ela também sente Há cinco anos ela me esperou Meu Deus, a sorte é a mulher que eu preciso, será que eu mereço tudo isso? Mulher demais que tu me mandou Meu Deus, te agradeço por esse presente, o que eu sinto ela também sente Há cinco anos ela me esperou Meu Deus, a sorte é a mulher que eu preciso, será que eu mereço tudo isso? Mulher demais que tu me mandou A minha princesa é bela, me pediu pra eu ser só dela É um segredo de nós É bom demais amar quem ama, ontem nós usamos a cama E amassou todos os lençóis Trocamos foto pelo whatsapp, fiquei um bobo dizendo que sabe Ela veio, ela veio me dizer A sorte é minha, você fala, você pra mim é uma joia rara, acho que Deus me mandou você Meu Deus, te agradeço por esse presente, o que eu sinto ela também sente Há cinco anos ela me esperou Meu Deus, a sorte é a mulher que eu preciso, será que eu mereço tudo isso? Mulher demais que tu me mandou Meu Deus, te agradeço por esse presente, o que eu sinto ela também sente Há cinco anos ela me esperou Meu Deus, a sorte é a mulher que eu preciso, será que eu mereço tudo isso? Mulher demais que tu me mandou CD's autorizados A potência é aqui Tô te convidando pra você curtir, safadão, forró Tá chegando aí, souzão animado, não dá pra ficar só Um som, um momento, é safadão, forró Tô te convidando pra você curtir, safadão, forró Tá chegando aí, souzão animado, não dá pra ficar só Um som, um momento, é safadão, forró CD's autorizados, a potência é aqui Essa banda boa que acabou de chegar Vem pra fazer todo mundo dançar Faz poeira subir e é capaz de retornar Começou agora, vai até o saia Essa banda boa que acabou de chegar Vem pra fazer todo mundo dançar Faz poeira subir e é capaz de retornar Começou agora, vai até o saia Tô te convidando pra você curtir, safadão, forró Tá chegando aí, souzão animado, não dá pra ficar só Um som, um momento, é safadão, forró Tô te convidando pra você curtir, safadão, forró Tá chegando aí, souzão animado, não dá pra ficar só Um som, um momento, é safadão, forró CD's autorizados, a potência é aqui Essa banda boa que acabou de chegar Vem pra fazer todo mundo dançar Faz poeira subir e é capaz de retornar Começou agora, vai até o saia Essa banda boa que acabou de chegar Vem pra fazer todo mundo dançar Faz poeira subir e é capaz de retornar Começou agora, vai até o saia Tô te convidando pra você curtir, safadão, forró Tá chegando aí, souzão animado, não dá pra ficar só Um som, um momento, é safadão, forró Tô te convidando pra você curtir, safadão, forró Tá chegando aí, souzão animado, não dá pra ficar só Um som, um momento, é safadão, forró CD's autorizados, a potência é aqui Tô te convidando pra você curtir, safadão, forró Tô te convidando pra você curtir, safadão, forró Sei que você é filho do mar Agora eu caio na real Está tudo acabado E agora você quer voltar De pé de pai ou de perdoa Despeito de errado Quanta vez Eu lutei pelo seu amor Mas agora eu vou atrás de outra Se preciso for Vai, eu não preciso amar mais de você De hoje em diante, assim que eu vou viver Estou fora Vai, o seu amor pra mim foi ilusão Que machucou, feriu meu coração Dessa vez tô fora Sei que você se deu mal Agora eu caio na real Está tudo acabado E agora você quer voltar De pé de pai ou de perdoa Despeito de errado Quanta vez Eu lutei pelo seu amor Mas agora eu vou atrás de outro Se preciso for Vai, eu não preciso amar mais de você De hoje em diante, assim que eu vou viver Estou fora Vai, o seu amor pra mim foi ilusão Que machucou, feriu meu coração Que machucou, feriu meu coração Dessa vez tô fora Vai, eu não preciso amar mais de você Vai, eu não preciso amar mais de você De hoje em diante, assim que eu vou viver Estou fora Estou fora Vai, o seu amor pra mim foi ilusão Que machucou, feriu meu coração Dessa vez tô fora Já a hora feito Vé, espedaçado Vé, eu não preciso amar mais de você Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Diz que homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Diz que homem não chora, mas agora eu chorei Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Diz que homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Diz que homem não chora, mas agora eu chorei Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tirar da solidão Vem amor! Macaco velho com a mão na cor boca Num pulo dales seco um orgente em ar après Macaco velho com a mão na cor boca Sabe que essa é a maca que é boa Depois um beijo na nuca Macaco velho com a mão na cor boca Num pulo dales seco um orgente em ar après Meu caco velho, põe a mão na tua boca Sabe que a boca acabou, depois de um beijo na boca Tá bom demais, vai ficar melhor Alain Cororido, tá bonito esse forró E a mais tarde todo mundo tá doçando Eu aqui tô cantando, eu não quero ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Falando em pera bem pra gritar nela sem dó Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Falando em pera bem pra gritar nela sem dó Meu caco velho, põe a mão na tua boca Um burro de aliceio, um rentinho na boca Meu caco velho, põe a mão na tua boca Sabe que a boca acabou, depois de um beijo na boca Meu caco velho, põe a mão na tua boca Um burro de aliceio, um rentinho na tua boca Meu caco velho, põe a mão na tua boca Sabe que a boca acabou, depois de um beijo na boca Meu caco velho, põe a mão na tua boca Um burro de aliceio, um rentinho na tua boca Meu caco velho, põe a mão na tua boca Sabe que a boca acabou, depois de um beijo na boca Tá bom demais, vai ficar melhor Tá bom demais, vai ficar melhor Tá louco, roledo, tá bonito e se forró E é matado, todo mundo tá dançando E eu aqui tô cantando, eu não quero ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Falando em pera bem pra gritar nela sem dó Eu bebo uma, bebo uma, bebo duas Falando em pera bem pra gritar nela sem dó Mocato velho, põe a mão na tua boca Um burro de aliceio, um rentinho na tua boca Mocato velho, põe a mão na tua boca Sabe que a boca acabou, depois de um beijo na boca Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí